This must be underwater, love The way I feel it O que que é esse amor da água? Eu sei que eu não quero mais nada Follow me now to a place You only dreamt of before I came along When I first saw you, I was deep in clear blue water The sun was shining, calling me to come and see you I touched your soft skin and you jumped in With your eyes closed and a smile on your face Você vem, você cai, você vem e cai Venha aqui pra cá porque eu quero te beijar na sua boca Que coisa louca Venha aqui pra cá, eu quero te beijar na sua boca Oh, que boca gostosa After the rain comes up After the sun comes raining After the rain comes up And after the sun comes raining Cai e cai E tudo, tudo cai E tudo cai pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti